Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão, e quem sorria com você Te deixa jogar com tua solidão É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado